Música Sempre fieis sim a ti nós seremos Por tua graça, ó Cristo Senhor Sempre fieis sim por ti lutaremos Sob teu perdão, ó Jesus Salvador Sempre fieis irmãos e irmãs sejamos Sempre fieis a Cristo Jesus Que até a morte por nós prosseguiu Ele libertou-nos morrendo na cruz Por-te viver, ó bendito Cordeiro Quem não deseja ser-te conhecer Quem que se diga cristão verdadeiro Pronto não esteja por ti a sofrer Sempre fieis irmãos e irmãs sejamos Sempre fieis a Cristo Jesus Que até a morte por nós prosseguiu Ele libertou-nos morrendo na cruz Mas Salvador, quão fraquinho nós somos Como podemos deixar de cair Se por ti mesmo guardados não formos Quem até a morte por nós prosseguiu Quem até a morte te pode seguir Sempre fieis sim mesmo até a morte Sempre fieis tomemos a cruz Eis a divisa que a nós nos pertence Aos libertados por Cristo Jesus E até a morte por nós prosseguiu E até a morte por nós nos pertence E até a morte por nós prosseguiu E até a morte por nós prosseguiu Obrigado.